Nesse vídeo você irá aprender como achar podcasts em qualquer língua E aí pessoal do canal Fluente, um século, mais um vídeo aqui pra vocês Agora um tutorial de como achar podcasts em inglês e em alemão Mas também serve para qualquer tipo de língua também O primeiro site que eu recomendo é o site Listen Notes Eu vou deixar todos os links na descrição Você vai aqui e clica no site Eu procurei aqui Listen Notes no Google, ele vai abrir Aqui é o site Listen Notes Listen Notes é o maior site de procura de podcast O melhor site pra achar podcasts Então o que eu recomendo que você faça? Você coloca aqui o assunto O assunto que você quer do podcast Por exemplo, eu vou colocar Breaking Bad Que é uma série que eu quero achar podcast que fala sobre essa série Eu vou escrever Breaking Bad Veja o seguinte 10 mil resultados, certo? Mas isso é de todas as línguas, né? Primeiro aqui é Breaking Bad Habits Que não é sobre a série Eu quero sobre a série Tá vendo que aparece um monte? E notícia E eu quero sobre a série O que eu faço? Aí eu procuro Eu escrevo o seguinte Primeira coisa que eu faço É colocar entre parentes Certo? Coloca entre parentes Pra ele não separar essas palavras Aí eu escrevo Season Eu quero achar um podcast Que cubra o seriado Episódio por episódio Então eu escrevo assim o episódio Eu quero que ele ache o episódio 2 da temporada 1 Então eu escrevo Season 1 Que aí significa temporada 1 Episode 2 Então eu vou lá e pesquiso Lembre-se de colocar entre parentes Vou pesquisar Bom Ele já achou dois resultados Ele achou esse aqui The TV Critic 30 minutos de review do segundo episódio Esse podcast é só do Breaking Bad E esse aqui é You Hate Movies Eu não sei do que ele fala Tem 55 minutos Que provavelmente ele deve falar desse seriado Mas vamos dizer que Eu vou tirar esse parente Vamos ver o que eu acho Bom Aí já aumentou aqui 2.558 Isso que é o problema E você vê que nem aparece aqui no Breaking Bad Então vamos voltar E vamos procurar uma outra opção De achar podcast Escrever S01 E no episódio Eu tiro espaço Escrevo E02 Assim ó Significa Season 1 Episode 2 Então ele vai Ele vai provavelmente achar o episódio Então eu vou dar Vou dar ok aqui Aqui ó Já achou ó 1 minuto Mas eu não gosto de podcast de 1 minuto Então eu já tiro Esse aqui também deve ser repetido Ó Mais um podcast ó Unspoiled Breaking Bad Ele fala sobre Breaking Bad Tem 1 hora e 24 minutos Isso só em um episódio Se você clicar no podcast Olha aqui ó Você vai ver ó View Other Episodes Olha aqui ó Olha aqui ó É um podcast só pra Resumir toda a temporada Olha aqui ó Eles cobrem todos os podcasts 2 horas Eu nunca ouvi falar desse podcast Mas É interessante E se você gosta do seriado Você ouve esse podcast Porque é em inglês Certo? Agora eu vou dar uma recomendação Se Caso você procure em alemão Certo? Eu quero que Achar a série Ou o livro É Da série É Randmade's Tale Randmade's Tale E em alemão É Report Demarkt E eu vou procurar aqui Vamos ver se eu acho Ó Já achei um É Sobre a série Esse aqui eu já ouvi Mas Olha aqui 487 resultados O que que eu vou fazer? Eu vou colocar entre parênteses Pra tentar achar mais Pra resumir Ó 17 Resultados Então Apenas 17 episódios 17 Podcasts Ficou bem no seriado Aí aqui você pode achar Ó Tem um minuto Aí se eu quero Tirar aqui O filtro Eu posso usar o filtro Essa parte aqui é importante Ó Aqui eu posso selecionar Categoria Aqui eu posso selecionar Linguagem Então eu quero só que Aparece alemão Mas como A pesquisa é em alemão Então provavelmente Ele vai achar Em alemão Mas aqui ó Você pode escrever Inglês Só pra achar inglês E German Pra achar alemão E aqui você pode escrever Qualquer língua French Português Todas as línguas Estão aqui Região Também você pode selecionar Qual país você quer Duração Aí esse aqui também Que eu gosto de usar Que eu não gosto de ouvir Podcast que tem pouca duração Então eu coloco 10 minutos assim No começo E aqui tem Tag O título Esse aqui Não é tão importante E esse aqui Que Há quanto tempo Há quanto tempo Foi publicado Foi publicado Nas últimas 24 horas Foi publicado Nas últimas semanas Foi publicado Nesse mês No mês passado Não foi publicado Nesse ano Então eu deixo assim E procuro É já achei 14 episódios 14 resultados Com mais de 10 minutos Aí eu posso vir aqui Aí eu vejo Se eu gostei Da capa Ou vejo Se eu gostei Do título Primeiro O que eu faço Eu experimento Eu venho aqui Clico Clico no negócio E eu assino o feed Pra assinar o feed Você pode assinar Pelo iTunes Ou RSS Você clica em RSS Ele vai abrir Pra página do site Aí eu pego RSS E coloco no meu agregador Bom Aí aqui deu errado Porque ele Deveria ter colocado No site Vamos ver se eu acho Aqui o RSS Na verdade tem algumas vezes Que você nem acha É difícil de achar Então o que eu ia fazer Se eu não achar O RSS Do site Eu vou pegar Esse olho aqui Que tá aqui E vou colocar No podcast Pra ver se encontra Ou eu escrevo o título Às vezes Aparece lá O título Só colocar no título Já aparece Eu assino Eu já assino Esse podcast Já ouvi esse episódio E agora Outra ferramenta É o Google Advanced Você vem aqui Escreve Google Advanced E clica aqui No primeiro resultado Google Advanced Search Então ele vai abrir Aqui você pode selecionar O idioma Aí você pode selecionar Alemão Você pode selecionar Inglês Tem vários idiomas aqui Inglês Aí aqui Aí tem Outra região Tem tudo aqui Tem tudo aqui Você pode usar Aí nas palavras Eu venho aqui Aí eu quero Do Breaking Bad Vamos dizer Breaking Bad Season 1 Episode 3 Aí eu venho aqui Escrevo mais Escrevo podcast Pra ele achar Mais resultados Com essa Essa palavra aqui Eu quero que ele ache Mais resultados Com essa palavra podcast Porque aí ele joga Lá pra cima Já achei um podcast No YouTube 30 minutos Esses são os criadores Do Breaking Bad Que fazem esse podcast Tem no Stitcher Aqui também O Breaking Bad Insider Olha aqui Tem um post No Reddit É tipo Onde eu posso Escutar episódios Sobre Breaking Bad Isso que você está perguntando Também é boa Você entra no Reddit E vai E ver lá O que eles estão recomendando Olha aqui Recomendando É Nesse Nesse tópico Não teve muita recomendação Só do Podcast oficial Então Aí você tem que Garimpar Que é Meio difícil Achar no Google Mas se você não achar No Google Você vai E acha Nesse notes Que é muito melhor Então não consegui achar Às vezes não dá certo E a mesma coisa Você pode pesquisar Em alemão Você vem aqui Em alemão Aí você escreve Vou escrever Vou tentar achar Podcast em alemão Ele reportou Que estava errado Eu vou aqui Acho podcast Olha aqui Podcast de Também é um site Bom para achar Podcast em alemão Aí eu posso clicar Aqui E ver Sobre o que é Olha aqui O mesmo site Abspang Guka Ponder É um site podcast Que eu tinha Citado ali Que eu achei No listen notes Olha que interessante Esse site aqui Ele achou podcast Porque ele tem aqui No final da página Ele tem Para assinar Você pode assinar Aqui Eles tem um podcast Aí você pode assinar Eu acho que esse podcast Ele agrega Todos esses podcasts Desse pessoal aqui Então O Google Você pode pesquisar Mas alguma vez Ele falha Você tem que Garimpar e saber Você pode pesquisar Aqui na Podcast.Apple iTunes Aí você já acha Esse podcast Também é bom Já ouvi Baby Também já ouvi Aí você procura Episódio 28 No agregador Eu uso O meu agregador De podcast É o Pocketcast É muito bom Mas é premium É 15 reais Mas vale a pena Agora O outro site Que eu recomendo Para achar podcast Esse site aqui Panopicticum.io Esse site aqui É muito bom Para achar podcast O que eu faço Recentemente Que eu descobri Você vem aqui Você pode achar Por categoria Você vem aqui Aí tem home E categorias Você clica em categorias Dá para achar Um monte de língua Também aqui É muito bom Também Aí você pode Selecionar a categoria Eu gosto de filme Você vem aqui TV filme Clica em TV filme Ele vai levar Para uma outra página Aí veja aqui As linguagens Tem linguagem Árabe Catalão Chinês Aí eu quero Inglês Inglês aqui GB E Deutsch Que é German Aí eu clico em German Aí aqui tem um monte De podcast aqui Aí tem que garimpar Tem que ver se O podcast está no ar ainda Mas Esse aqui é um Completão mesmo Aí você tem que ir Um por um Você vê se você gosta Do nome Aí vê se eles estão Se eles estão fazendo ainda Esse é o segundo site Que pode ser bom Para achar Ou você pesquisa também Se você pesquisar aqui Vamos ver se eu acho Aí Olha aqui Veja aqui Eu procurei Breaking Bad Eu achei esse podcast Aqui De Eu já ouvi esse podcast Também é muito bom É alemão Esse aqui GB É inglês Esse aqui é o terceiro site Que você pode procurar podcast É FY YD E aqui você pode fazer A pesquisa Por categoria E por você pesquisar Eu vou pesquisar aqui Breaking Bad E vou Aqui eu posso selecionar Spraha Significa linguagem Que linguagem eu quero Aí eu posso selecionar Alemão German Ou inglês Eu posso selecionar Aí eu pesquiso aqui Vamos ver se aparece Aqui ó Aqui Algumas vezes ele vai Falar um podcast Que é em inglês Esse aí é Isso é normal Esse aqui é inglês Também Mas esses aqui São tudo em alemão Esse aqui é alemão Esse aqui é francês Já deu um bug Mas é muito bom Pra achar também Muito bom Então Ou você também Pode vir aqui Por tópicos Aqui ó Categorias também Ou podcast charts Também pra ver Qual que é o mais popular Do país Podcast charts Vem aqui E você pode achar Aqui ó Por categoria Por algum motivo Tá aparecendo Um podcast Brasileiro Porque Provavelmente Eu sou o IP Aqui do Brasil E não dá pra selecionar Por Por língua Né Esse que é o problema Mas é muito bom Esse site aí Então Esse é o final do vídeo Espero que tenha gostado Se tiver alguma dúvida Coloca nos comentários É isso aí Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.